Música É a primeira vez que a Diana está aparecendo no Shopping Tour Estavam escondendo a loja da gente, hein Mali? Não Guilherme, agora que nós resolvemos fazer o Shopping Tour A promoção né? Lógico, olha, vocês vão conhecer uma loja com a gente agora, a Mali vai ajudar a apresentar Bom, vamos começar falando das promoções né? Vamos Daqui a pouco a gente vai até lá para você ver a parte de sapatos femininos também Essa aqui é a parte de sapatos masculinos, agora promoção ó, dá uma olhada desse lado Qualquer parte de sapato que você está vendo aqui, 10 reais, tem botinhas em camurça Tem mocacinha em couro, aliás é couro legítimo né? Não é pelica, não é nada e tal Olha essa aqui em juta né? Tipo tamanco né? O pessoal gosta bastante Qualquer parte de sapato, 10 reais Tem drive também, tem sapatos sociais femininos, 10 reais, qualquer um desse daí Agora vem cá, vamos lá conhecendo Vai mostrando para o pessoal aí a variedade de sapatos masculinos Olha só, são muitas marcas e tem uma numeração bem grande também assim Bem vasta de livros assim né? Desde o 36 até? Até o 45 masculino Até o 45, dá uma olhada ó, aqui a gente já entrou na parte feminina, bolsas, cintos também tem E sapato é o que não falta, uma variedade muito grande Você que as vezes fica confusa, ela fala assim, ah mas qual, será que eu vou encontrar aquele que eu quero? Aqui você vai encontrar, porque é uma variedade muito grande Dá uma olhada aqui desse lado ó, nessa parte aqui, qualquer um desses pares aqui que você está vendo O passo é 16,99? Isso, 16,99 O que a gente tem aqui Marli? Fala bem Nós temos essa sapatilha em camurça, essa sandália de camurça aberta Olha essa sandália de camurça aberta, que gostosa pro verão agora 16,99, qualquer uma dessas né? E os sapatos sociais também Os sapatos sociais também, olha só, com salto né? Com salto 16,99 Fora essas promoções que a gente passou pra você Qualquer par de sapato dentro da loja em 3 vezes, sem nenhum acréscimo Ou à vista, com 20% de desconto A promoção vai até sábado No sábado, até as 6 horas da tarde Domingo, das 9h30 da manhã, até as 5 horas da tarde Avenida Roxinol, número 328 Moema, telefone 5300369 E na Avenida Macuco, número 140, em Moema também Aproveita que é a Dianas